Olá, irmãos. Eu vou mandar um videozinho que eu vi aqui, muito interessante. Você acredita no arrebatamento? Acredita? Veja esse video, veja. Édito. Ah, Sr. Thompson, e se sua mulher descobrir sobre nós? Ah, são tempos modernos, todo mundo faz isso. Ué, aonde foi meu motorista cristão? Ah, o meu marido fiel desapareceu. O bebê que eu acabei de batizar sumiu. Sr. Thompson, o que está acontecendo? É o apocalipse, Shauna, é o apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo. Ah, deixados embaixo? Eu já ouvi isso antes. É o título do filme. Ah, está em toda... Como você pode ver, é um vídeo dos Simpsons. E tem uma mitologia aí, na internet, que diz que os Simpsons adivinham o futuro. Nos Simpsons tem algumas coisas, né? Diz que o dinheiro do Brasil ia ser rosado. Diz também que o Trump ia ganhar a eleição. Não, foram coisas que foram colocadas no Simpsons que se tornaram realidades. Aí vem a percepção e o arrebatamento. Esse vídeo aí, eu concordo em algumas coisas com ele. Eu não concordo que você tem dois carrinhos de bebês, e aí Deus leva um dos bebês, porque ele foi batizado, e não leva o outro carrinho, porque não foi batizado, né? Eu não acredito, porque as crianças delas pertencem ao reino dos céus, né? Isso é cita na Bíblia. Em João 14, 2, 3. Jesus dará ordem, uma trombeta soará. Jesus descerá à terra. Os mortos ressuscitarão, e depois os vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Ninguém sabe ao certo quando isso será, e poderá acontecer em qualquer momento. Por isso, temos de estar sempre preparados. Então, eu fico perguntando, você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para o último dia seu aqui na Terra? Você já pensou nisso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Ah, o céu não existe. Existe ou não existe? Você está certo disso? Você tem certeza disso? Será que quando você falecer, você vai terminar a sua existência e não haverá nada mais? A Bíblia diz que a experiência de Lázaro e o homem rico, Lázaro era um pobre cheio de ferido que passou a vida sofrendo, e o homem rico passou a vida na fartura. E o homem rico foi para o inferno, e Lázaro foi para o céu. O homem rico estava lá no inferno, sentindo aquele fogo, aquele cansaço, aquele furor, aquela agonia, aquele sofrimento, que ele pediu mole a pontinha do dedo na água, e toque na minha boca, para que eu me refresque, porque lá era o sofrimento eterno. Então eu falo para você, seu dia está custoso, foi complicado, mas você teve um dia, você teve um dia abençoado. Aí você chegou em casa, ainda tomou uma bronca quando chegou em casa, ou teve algum problema, teve algum incidente, mas chegou em casa, comeu, tomou um banho, deitou, descansou, dormiu, se cobriu no cobertor e descansou. No inferno, não tem descanso, não tem rede, não tem internet, 120 mega, não tem canal TV a cabo, com 200 canais, não tem essas coisas boas não. Você acha que a sua raio luxo vai para o céu? Não vai para o céu não. Pensa no repartamento, o que vai ser de você, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.